Chá das 5 Olá, eu sou o Marcelo Anselmo da Plenitude e Bem-Estar. É um grande prazer, na minha parte, ser o seu guia nessa experiência. Feche seus olhos nesse momento. Quando você fecha os olhos para o ambiente, é o momento que você, metaforicamente, abre os olhos para dentro de você, para mergulhar nas suas experiências, nas suas sensações. Faça isso. Se percebendo, se compreendendo, se observando por vários vieses, vários matizes. Inspire e solte o ar. Uma respiração que junta a sutileza, respirar de forma tranquila, suave, com a amplitude. Encher bem seus pulmões, seu tórax e seu abdômen, a região do diafragma. Considerando a respiração como o elemento base da nossa experiência, em qualquer momento que você, por exemplo, se sentir distante. Utilize a respiração como esse recurso de redirecionar a sua concentração. Inspire e solte o ar. Nessa experiência, iremos vivenciar o ato de tomar chá. Mas antes de fazermos a experiência propriamente dita, precisamos pensar sobre hábitos, cultura de saúde e ancestralidade. Voltamos um pouco no tempo e nos deparamos com os indígenas que utilizavam as ervas, a prevenção e tratamento das doenças, como o conhecimento tradicional deles, ao próprio título dessa atividade, chá das cinco, a cultura britânica no Reino Unido, com o horário predeterminado das cinco horas, o ato de tomar chá dentro da vereda da saúde, dos efeitos da saúde e bem-estar, a função social de estar contra as pessoas nesse momento. Transcendendo um pouco essa concepção e chegando também ao agradecimento de estar desfrutando desse momento, por você ter se permitido, por estar aqui agora comigo, por estar se entregando de corpo e alma para experienciar, para vivenciar, para explorar esse momento. Você pode compreender o hábito saudável, o costume, a atitude que perfaz o comportamento por meio do tomar o chá, mergulhando assim em diversos benefícios desse processo, como por exemplo, cuidar de si próprio, programar-se para essa tarefa que você está aqui agora, ou no seu cotidiano, escolher a erva, comprar, separá-la, arrumar a mesa, estar com a mente presente para degustar do chá, se conectar de forma mais profunda com o parque do seu corpo durante o processo da degustação, enfim, uma rede integrada de benefícios de várias dimensões do teu ser, mental, espiritual, física, social, que se integram nessa pluralidade, nessa integralidade do momento que você está se permitindo vivenciar. Mantendo a atenção na respiração, você abre os olhos nesse momento para, a partir de agora, ter uma interface com a xícara de chá que está à sua frente, faça isso, aproxime-a de você para que você possa explorar o que chamamos de ativação sensorial. Isso mesmo. Observe o conteúdo do chá que está na xícara. Perceba que ele se adapta em termos de forma à xícara em si. Isso é interessante do ponto de vista da adaptação, da resiliência, do conteúdo líquido. Perceba a cor que resplandece do chá. Explorando também a percepção do tato, você tocando a pontinha dos seus dedos ao redor da xícara, recebendo esse calor que emana para ti. Trazendo também a xícara próxima ao seu rosto e assim feche os olhos e desbrave uma respiração profunda. Faça isso. Percebendo essas moléculas do chá que vão se entranhando nas suas narinas e chegando a áreas do cérebro em termos de neurociência para que você possa salivar, para que você possa trazer à tona na sua mente momentos que você já vivenciou com o chá em outras oportunidades. Essas informações vão efervescendo no teu ser para fazer uma experiência singular neste momento. Apoie novamente a xícara no pires. Mas que você esteja com os olhos abertos evidentemente para interagir com o chá eu quero que você conceba que o seu mundo ele é feito somente disso agora vamos dizer assim você e a xícara de chá e vice-versa. É como se o seu universo compreendesse somente estes dois atores agora. Baseado nisso eu quero que você faça o primeiro gole faça isso agora uma quantidade pequena que você leva a boca você engole você faz a declução e é como se você ligasse um fio que parte diretamente da sua mente para dentro da sua boca agora faça isso dentro do céu da boca sua língua seus dentes sua garganta a região da laringe por onde o chá vai descendo pouco a pouco para seguir seu caminho de digestão você percebe a presença dele em cada um destes lugares uma nova oportunidade faça novamente eu quero que você leve um pouco mais de chá a você então mais um gole faça isso se mantendo atento a micro estímulos que estão acontecendo você está totalmente entregue e imerso nessa experiência você se concentra nesse segundo momento no sabor que vai cobrindo toda a sua boca que vai dialogando com o seu cérebro para que de fato você tenha uma impressão de sabor desse chá inspire e solte o ar você pode sentir o aroma novamente faça isso talvez se mantenha como na primeira oportunidade ou talvez mude por você ter provado já o chá faça isso feche os olhos por um momento e faça essa inalação profunda gostosa reconfortante do chá e do seu aroma para dentro de você apoie novamente o chá no pires na mesa oferte novamente a você mais um gole se atente se atente à temperatura dele dentro da sua boca conforme ele vai descendo o caminho de gestório pela farinha de larinha de traqueia você percebe também esse calor que vai te acalentando esse conforto térmico que vai te gerando essa sensação gostosa no teu ser inspire e solte o ar inspire e solte o ar inspire e solte o ar talvez você esteja se controlando a cada momento a cada instante para não tomar todo o conteúdo de uma vez e de fato esse é um dos grandes ingredientes desse chá das cinco esse comer consciente comer de forma pausada saboeando desfrutando de cada interação com o alimento e aqui no caso com o chá leve um pouco mais de chá a você faça isso mais um gole e assim eu quero que você solte a xícara feche seus olhos e você vai como se fosse em um quadro escrevendo palavras que foram mais marcantes para você de cada um desses momentos como se fosse uma sala de aula e você tem um quadro e você vai escrevendo as palavras que perfazem assim o sentido e a experiência que você vivenciou indo indo um pouco mais além podemos conceber que esse ato de tomar chá de forma consciente presente sutil ele favoreceu vários fatores da sua saúde como por exemplo seu sono sua dieta equilibrada a gestão do estresse e até mesmo a integração social podemos dessa forma conceber que a cultura de saúde que falamos no início da nossa experiência ela não engloba somente o ser saudável em si ou seja a individualidade mas também o coletivo isso mesmo a coletividade que integra o processo bem como em você estar mais equilibrado para lidar conquistar a sua volta do individual para o coletivo e do coletivo para o individual transitando a todo momento e a todo instante tendo uma visão um pouco mais abrangente do processo seu familiar que comprou a erva para você o amigo que você convidou para tomar chá contigo naquele momento o estar mais tolerante e resiliente após tomar o chá para os desafios da vida diária são exemplos impactados por esse trampolim de aproveitamento em competências cognitivas comportamentais que você fomentou dentro do teu ser agora isso resulta em uma ressignificação de crenças e valores que se entrelaçam com a ancestralidade e a contemporaneidade fazer do momento da refeição um passaporte genuíno para sua saúde mental práticas integrativas de cuidado que englobem o mental físico emocional espiritual social e o elo dessas práticas tradicionais esse conhecimento tradicional com elementos modernos arrojados como por exemplo o podcast aqui eu narrando para você e o fone de ouvido a tecnologia transpire solte o ar deixe todos esses elementos dessa experiência dançarem vamos dizer assim no teu comportamento no teu ser para que se aprofundem e possam despertar melhorias aperfeiçoamentos mudanças para que você seja um ser humano cada vez melhor foi muito bom ter sido seu guia nessa experiência um abraço fraternal e até a próxima você pode retirar o fone de ouvido agora você pode retirar o fone de ouvido agora o fone de ouvido Amém.